Pessoal, iniciei a abertura do pedal, ok? Agora um detalhe, uma luva, né, os EPIs para você salvar, guardar a tua saúde. Esse pó aqui é um pó químico, né, que tá cheio de bactérias, tá cheio de vírus, a gente não sabe o que tem nesse pó. Então, luva, máscara e óculos, ok? Eu comecei a espirrar, né, falei, opa, deixa eu pôr a máscara. Os olhos começaram a arder, óculos, ok? Então você tem que se proteger. O que eu tô fazendo? Eu estou abrindo, né, toda a amarração aqui com fita Hellerman, que é a abraçadeira de nylon, pra eu poder fazer a identificação da fiação, né, que a fiação também está deteriorada, porém, ela é padrão. Esse equipamento nunca foi aberto. Por que que entrou isto, né? Eu percebi que no parafusamento, na hora que os caras parafusaram a tampa, isso tá até amassado, eu não sei se vai dar pra eu mostrar. Apertaram tanto que criou uma elevação ao contrário, né? Elevou para baixo, um aclive. E nesse aclive foi por onde entrou esse material todo, né? E solidificou, isso pode ter sido líquidos, né? Líquidos na hora da limpeza da sepsia, né? Provavelmente lançaram isso também no autoclave. Provavelmente tudo indica que sim. E esse foi o resultado, ok? Então, o que que eu estou fazendo? Estou tirando todas as abraçadeiras pra poder liberar a fiação, pra eu poder estar identificando e testando essa fiação, né? Porque houve a corrosão também nos pontos de conexão, né? Todos os pontos de conexão estão corroídos. Perfeito? Essa é a primeira etapa. Identificação, substituição da fiação que esteja danificada, né? Limpeza, sepsia. Aqui no caso, limpeza, né? Sepsia é só autoclave, ok? Notei o seguinte também, pessoal. Olha pra isso, ó. Não está calafetado, não está selado, né? Isso aqui não pode. Tem que ter a impermeabilização aqui pra não entrar líquidos, ok? Então, essa é uma das causas. Pegou um pedal desse, tá frouxo aqui, tá aberto, passe cola, passe vedante, passe durepox, não importa o que você passar, mas não pode entrar nenhum tipo de líquido, vapor ou componente químico aqui dentro, ok?